Sabe por que? De 12 nós cria, de 13 nós cria E quando faz 14, mete a pica todo dia De 12 nós cria, de 13 nós cria E quando faz 14, mete a pica todo dia Sabe por que? Sabe por que? Aí ó, um sexo na loja, os cara te esculacha Hoje nó vai pegar firme, o portão da sua casa Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentando Sentando, vai sentando, tu continua sentando Se for alarme falso, só eu vou quero vim, ó O nosso bonde é chama quente e o Dudu vai te ensinar É impa, opa, é impa, opa Se der impa, tu me chupa, se der pra você me dar, vai É impa, opa, é impa, opa Sando do lado, manguinho e vi no Otárez cantar, vai É impa, opa, é impa, opa Se der impa, tu me chupa, se der pra você me dar Porque lema no Otárez, é sensacional Mas com o bonde do fadio, é Toma, Pique e Tchau É Toma, Pirocada e Tchau É Toma, Pique e Tchau Com o Chico do Tobro É Toma, Pique e Tchau É Toma, Pique e Tchau É Toma, Pique e Tchau Sabe por que? Os caras são foda, ele não brinca em gravida Os caras são foda, ele não brinca em gravida O meu mano sombrou, tá todo dia na pista O meu parceiro pobre, tá todo dia na pista Meu mano rapa, eu, tá todo dia na pista O meu mano frio, tá todo dia na pista Pago na quinta série, vou te falar Meu mano segura aí que eu gosto muito de cantar